Hoje vou te levar para ver a quarta parte dessa série de vídeos chamado Andando na Borges de Medeiros e vamos passar em frente ao famoso hotel Casa da Montanha, Mercado Parmediani, Pastelaria do Beissola e muito mais. Seja bem-vindo ao quarto vídeo de um total de cinco partes dessa série Andando na Borges de Medeiros. Se você chegou até aqui nessa quarta parte e quer assistir a parte 3 ou as duas primeiras, vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Aqui no card acima tem o link para a parte anterior a essa, que é a parte 3. Essa função de card aqui no YouTube está disponível somente para computadores, celulares e tablets. Para Smart TVs ainda não está disponível em todos os modelos. Se esse tipo de vídeo é de seu interesse, aproveite esses instantes para deixar o seu like. Essa ação simples e rápida me ajuda muito a continuar a produzir novos conteúdos. Com o seu like, esse canal, Gramado Canela e o Mundo, será indicado pelo YouTube para mais pessoas. Assim, quanto mais pessoas assistirem esse vídeo e também os outros vídeos aqui do canal, mais condições favoráveis eu terei para produzir outros vídeos. Nesse ponto da Borges de Medeiros, que é a principal avenida do centro da cidade de Gramado, estamos entre as ruas Mário Bertolucci e Eusébio Balzaretti, que está um pouco mais adiante. Essa entrada que você está vendo agora, com esse carrossel de verdade entre as duas subidas, é o Hotel Casa da Montanha, idealizado por Jamie Praver, que fundou a primeira fábrica de chocolates caseiro do Brasil. O Casa da Montanha é um hotel de alto padrão. Vou deixar o link do site oficial do hotel na descrição desse vídeo, para você conhecer um pouco mais sobre a história do Casa da Montanha. O centro de Gramado vem expandindo rápido nessa direção que estou gravando esse vídeo nesse momento. Essa série de vídeos termina lá na frente do supermercado RISUL, que também é próximo do restaurante Mahari, onde além do ambiente coberto, você poderá almoçar próximo das árvores, curtindo um local familiar e silencioso, apenas com o som da natureza e tudo ao seu redor, como por exemplo, o som dos pássaros. A entrada do Mahari é essa aqui, mostrado nessa foto. Música 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 Nesse trecho que estou andando e te mostrando a Borges de Medeiros, estou entre as ruas Eusébio Balzarete e a Rua das Fontes. Na esquina da Borges, com a Rua das Fontes, tem um mercado muito singular, chamado Mercado Parmediani, com arquitetura antiga e muito bonita. Há muitas construções novas nesse trecho da Avenida Borges, e também várias construções que estão em andamento. O mercado imobiliário em Gramado e também em Canela, que é a cidade vizinha, são muito fortes e vem se expandindo a cada ano. Entre os motivos dessa grande expansão, estão forte crescimento turístico, e também há cada vez mais pessoas mudando para Gramado e Canela, em busca de tranquilidade e segurança. O que eu mais escuto aqui em Gramado, sobre esse movimento de migração, são de pessoas vindas de São Paulo e Rio de Janeiro. E um dos motivos para isso, para essa migração, tem forte peso na questão da segurança pública. E uma vez aqui em Gramado, conhecendo a cidade e toda a região, rapidamente você descobre que, além da segurança, você tem muita qualidade de vida, principalmente se você procura por parques e espaços públicos. Se você estiver nesse trecho da Avenida Borges de Medeiros e for próximo ao seu horário de almoço, é bem provável que você irá economizar um bom dinheiro em sua refeição, se comparado com restaurantes mais próximos, dali da Rua Coberta e Palácio dos Festivais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aqui está o Mercado Parmediani. Minha esposa e eu sempre almoçamos aqui por perto. Passamos aqui para pegar uma água ou comprar algum outro item, antes de chegar em nosso local de hospedagem. Ele tem essa arquitetura antiga e por dentro é bem organizado e limpo. Assim como uma boa parte dos comércios aqui da cidade, ele fica fechado durante o horário de almoço. Se eu não estiver enganado, é entre meio-dia até as 14 horas e depois fica funcionando até as 20 horas. Aqui tem essa pastelaria do Beissola, personagem interpretado por Marcos Oliveira, da série A Grande Família. É um local bem frequentado e com pastéis e lanches muito bons. Eles têm esse espaço externo e lá dentro tem mais mesas e cadeiras. E uma curiosidade é que quanto mais afastada da região central, ali onde estão o Palácio dos Festivais, Paróquia São Pedro e Rua Coberta, mais imobiliária surge em seu caminho. Esse trecho que estamos andando está entre a Rua das Fontes, que é a esquina do Mercado Parmediani, e vou com você até a esquina da Rua Augusto Daros. Há muitas pousadas e hotéis aqui nesse trecho e também no trecho seguinte, após a próxima rua. E na quinta parte, que será a última dessa série de vídeos andando na Borges de Medeiros, vou te levar até em frente ao supermercado Rissul, que é o maior mercado aqui dessa região do centro de Gramado. Ao lado do Rissul, ainda tem o Corpo de Bombeiros e também o Restaurante Mahari. E se você quiser ver esse mesmo vídeo ou essa série inteira de vídeo da Borges de Medeiros, mas sem nenhum comentário falado, basta acessar o nosso outro canal, que é esse aqui, Walking the Living. Lá apenas mostramos o local, sem falar nada, nada mesmo. O som é capturado com alta fidelidade e você poderá tirar suas próprias conclusões sobre o local. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de assistir aos outros vídeos dessa série. Sou o Félix e te vejo na parte 5. Valeu! Tchau! 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 Tchau!